Lembrei de nós brincando na ladeira Jogando bola liso e sem chuteira Eu já chorei pela total noventa E hoje eu dou risada na MG 250 De meca branca na mesma ladeira Daquela mantra que eu chamei atenção Pediu um trago, viu que era planta Já tá na ponta, cê quer mais um então Bola, um bola, bola e rebola Bola, um bola, bola e rebola Bola, um bola, bola e rebola Bola, um bola, bola Bola um ela bolou E pegou uma brisa louca e rebolou Foi tirando a minha roupa, depois sentou Beijando a minha boca, me viciou A minha vida ultimamente é de rockstar Pode me chamar de bandido ou de conquistar Elas querem ser carona de um perigoso Vento no cabelo, fumando do bolo É a ocasião é que faz o ladrão Hoje eu não saco minha quadrada O que é que eu vou fazer se eu roubei coração Das bandida que levou tapar na raba Bola, um bola, bola e rebola Bola, um bola, bola e rebola Bola um ela bolou E pegou uma brisa louca e rebolou Foi tirando a minha roupa, depois sentou Beijando a minha boca e me viciou Estralo o ronco da bandida Ela paga o pau Que o cara que tá no toque tem cara de mal Pedi pra trocar marcha com a vozinha rouca Me olhou de baixo, mordendo o canto da boca Ela quer fazer bagunça no banco da nave E na primeira vez ela mostrou que sabe Se ela quiser fumar mais um já nem me espanta Já tá na ponta, cê quer mais um então Bola, um bola, bola e rebola Bola, um bola, um bola e rebola Bola, um bola, bola ou ela bolou Begou uma brisa louca e rebolou Foi tirando a minha roupa, depois sentou Beijando a minha boca e me viciou Viciou no tal do... Ai não... É a best falando É a best Essa estourou, hein? É a best Segura o foguete Que é a best Ainda Ainda Que é a best Ainda 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 Obrigado.